Veja como desenhar uma garça no pôr do sol Aqui eu começo riscando um círculo Depois de riscar o desenho da garça, agora eu desenho os matos Você que está assistindo esse vídeo, deixe aqui seu like, seu gostei Compartilhe esse vídeo com seus amigos para mais pessoas também aprenderem essa pintura Aqui eu começo pintando com o vermelho, em seguida eu já venho pintando com o amarelo Inscreva-se aqui no canal Ative o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo Tchau Tchau